Música Fins mana já chega a mim que toma um dos pé Nenê que sa chambão, pa no faze que ripé Toma que as bebê, pa no faze que rolê Ki oxiru tebe, yo yo ya busa e pico alê Vem banha na zona, vem banha na street Moura passagem, saboreto em permanhã Vem banha na zona, vem banha na street Vem banha na zona, vem banha na street Vem banha na zona, vem banha na street Fumo da plaza, dentro de VIP longe de casa Carra na brasa, conta e vida pra esquecer problemas que me passam te chamar o jornal manda bem mais uma garrafa se coisa é bom, manda bem mais uma cachaça disser-te quem bem lê quem te desabafa se mover e fazer dinheiro ele é meio surro da farsa come baby, gira gira dentro do street e se controla faz coisas diferentes tipo série ou novela nunca vive adrenalina tipo vive na favela come baby, gira gira se controla faz coisas diferentes tipo série ou novela nunca vive adrenalina tipo vive na favela vem banha na zona vem banha na street ele não passa santi saborei-te para manhã vem banha na zona vem banha na street ele não passa santi saborei-te para manhã vem banha na zona vem banha na street vem banha na street vem banha na street tem banha na street que nos bife é pro sistema pode bem que nos tenda gueto que a borracha num problema que nos bife é pro sistema que nos bife é pro 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 Bello